Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E a gente abre o Boletim de hoje falando de oportunidade. São José dos Campos deve ampliar a oferta de cursos profissionalizantes aqui na cidade. Um projeto aprovado na Câmara pretende oferecer cerca de 20 cursos de qualificação por meio de um convênio entre a Prefeitura e a Fundaz. Mais detalhes na reportagem. São José dos Campos deve ganhar mais opções de cursos profissionalizantes. Isso porque foi aprovado na Câmara o projeto de lei da Prefeitura que autoriza o município por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico a celebrar convênio com a Fundaz para a contratação de cursos de qualificação por meio do CEPAS para o programa Qualifica São José. Serão 21 novos cursos que ofertarão mais de 1.300 vagas ainda neste ano. O valor repassado será de R$ 101 mil. Dentre os cursos oferecidos estão administração, edificações, eletrônica, enfermagem, hospedagem, manutenção de aeronaves em célula, mecânica e química. O programa Qualifica São José tem como objetivo a recolocação no mercado de trabalho de munícipes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Fundaz mantém o CEPAS com uma equipe de aproximadamente 150 profissionais e oferece oportunidades de acesso à educação profissional por meio de convênios com os governos federal e municipal. E vamos continuar a falar de oportunidades? Se você está procurando emprego aqui em São José, confira na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para assistente comercial de seguros, cozinheiro, empregada doméstica, encanador, motorista carreteiro e operador de loja. Ainda há uma vaga para pessoa com deficiência no cargo de operador de vendas. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A Câmara de São José é palco de várias discussões que afetam a cidade e o país. Um ciclo de palestras promovido pelo Ministério do Trabalho discutiu com a população e autoridades da área meios de prevenção de acidentes de trabalho. Mais informações na reportagem. Cerca de 70 pessoas participaram de um ciclo de palestras na Câmara voltadas a acidentes de trabalho. O evento faz parte da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é uma ação desenvolvida pelo Ministério do Trabalho com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção deste tipo de ocorrência. O encontro foi presidido pelo gerente regional do trabalho e emprego em São José dos Campos, Celso de Almeida Haddad. O objetivo é dar conhecimento aos trabalhadores da necessidade de atendimento das normas de segurança e saúde e dos seus direitos como um todo para a preservação da vida e comentar e fazer um debate a respeito das subnotificações, tanto de acidentes de trabalho quanto de doenças ocupacionais. A Organização Internacional do Trabalho estima a ocorrência anual de mais de 2 milhões de mortes relacionadas ao trabalho no mundo. Segundo a OIT, no Brasil os dados são inconsistentes, em razão da grande subnotificação desses acontecimentos. É muito importante que a comunicação do acidente de trabalho seja realizada, porque ela vai implicar tanto no conhecimento do governo, da quantidade de acidentes que formalmente acontecem, quanto também a questão do direito do trabalhador em relação à sua estabilidade, porque uma vez que a Cátia é emitida e ela é aceita pela Previdência, no caso do trabalhador ter que se afastar por mais de 15 dias e, no caso da Previdência, conceder para ele um benefício acidentário, no seu retorno, na sua alta, o trabalhador teria direito à estabilidade. As palestras envolveram temas como acidentes de trabalho por queda, medidas de controle para trabalho em altura e subnotificações de doenças ocupacionais. As doenças relacionadas ao trabalho ocupacionais, elas se equiparam aos acidentes propriamente ditos. Por exemplo, para diferenciar o acidente que a maioria das pessoas conhece, um óbito, uma amputação. Agora, a doença, quando ela é desenvolvida em decorrência das condições com que o trabalhador desenvolveu sua atividade, ela também pode ser caracterizada, enquadrada como sendo um acidente do trabalho. Também participaram do evento o juiz do trabalho, o doutor Rodrigo Adélio Abraão Linhares, a procuradora do trabalho, doutora Ana Farias Irano, além de representantes de sindicatos da região. Esse trabalho da Campat vem realmente tentar conscientizar, criar multiplicadores dentro do movimento sindical, dentro das lideranças dos trabalhadores, para que se tenha conhecimento de direitos, deveres e condições adequadas de trabalho. A partir daí, a gente pode começar a pensar em redução de número de acidente. Fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira vai ficar com sol entre nuvens em toda a região. Não deve chover. Máxima de 28 graus, mínima 18. Na terça, o sol também aparece entre nuvens durante todo o dia. A chance de chuva é pequena. Máxima de 29 graus, mínima 18. E esse foi o nosso boletim de notícias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho